Olê, olê, cantaê! Eu canto, eu sou palmeira na terra, olê, olê, olê! Olê, olê, cantaê! Eu canto, eu sou palmeira na terra, olê, alegrinha, alegrinha! Olê, 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 ol Amém. 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 A polícia chata pra caralho pra do lado. Amém. 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 C'est la polícia ! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL